Vamos ver aqui o nosso Maresia. Como é que foi lá a viagem, Maresia? Poxa, cara, foi excelente, viu? Muito bonita, muito linda, coisa assim, não é explicado. Diz que você paga, já tá tudo incluso, é isso? Ou tem que pagar alguma coisa lá? Não, você tem a opção de pagar com refeições e água e suco, né? Aí a bebida alcoólica, você tem que adquirir um voucher lá dentro, que custa 60 dólares, são 18 voucherzinhos, você tem que tomar drinks, caipirinha, cerveja, etc. E passeios inclusos? Passeios, não, os passeios são à parte, mas nunca deve se pegar os passeios do navio. Quando você desce do navio, sempre tem pessoas oferecendo a metade do preço do navio. Bom saber, entendeu? Agora, esse navio é maravilhoso, Arlindo. MSM, MSC, preciosa. É um cruzeiro precioso, excelente. Excelente, muito lindo. E Marquinhos, parece que você também está em dívida aqui. Em dívida, eu tô devendo ainda. Quando, quando teremos esse dinheiro, Marquinhos? Vamos ver se eu consigo segurar esse joelho. Certo. Hoje é um teste final. Se não sentir nada, a gente vem aqui e acerta. Se não, eu vou ter que parar de jogar bola definitivamente. Por quê? Não passa isso. Infelizmente, mas vamos ver. Até agora, tá reagindo bem. Falou. Pronto.